Boa tarde a todos, eu sou o Juliano Michel, sou gerente de marketing da CBMM. Com muito prazer que iniciamos mais um webinar, hoje para debater aqui temas relevantes para a sociedade brasileira, tendo por pauta o papel do esporte como ferramenta de educação. E para tratar de assunto tão importante para o nosso país, nós temos hoje convidados, eu diria, muito especiais. Fábio Cadou, Head de Marketing e Comunicação da Puma. Fábio, muito obrigado aí, muito bom ter você hoje com a gente, um abraço. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, espero colaborar aqui mais nesse debate e que a gente aprenda um pouquinho um com o outro durante esse período. Perfeito. Temos também o Maurício Miliano, para os mais íntimos, também conhecido como Mili, coordenador de treinamento e educação da Confederação Brasileira de Rugby, a Brasil Rugby. Muito obrigado, Mili, pela presença. Obrigado a vocês, eu não esperava nem que você ia comentar o meu apelido, já chegou no seu ouvido, então. Ah, você sabe como era. Mas muito bom, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Muito obrigado. Temos também a Camila Bright, campeã do mundo de vôlei, atleta do Osasco, da Seleção Brasileira, também de uma forma mais íntima e conhecida como a Pequena Gigante de Minas Gerais, Pequena de Ouro do Sacramento e fiquei sabendo que também é mãe da Princesa Alice. Muito obrigado, Camila. Estamos muito felizes de ter você com a gente hoje também. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês e espero aprender bastante aí nesse bate-papo. Ótimo. E para fechar essa seleção, também temos o Lucas de Graça, campeão mundial da Fórmula E, empreendedor em série no setor de tecnologia, é também embaixador da ONU para o meio ambiente. Lucas, você já é praticamente de casa, porém, de qualquer forma, eu agradeço novamente pelo seu tempo nesse já fim de dia aí na Europa. Não, eu que agradeço, Juliano. É um prazer estar aqui. Obrigado para a CBMM por organizar um time de peso para discutir um tópico tão importante que é a educação. Muito obrigado. Para vocês que nos acompanham, vocês podem interagir de duas maneiras. A primeira é mandando mensagens no painel de perguntas e respostas, que está aí do direito da tela de vocês. E, nesse caso, eu só peço a gentileza, se vocês puderem indicar da cidade de onde vocês escrevem, eventualmente podem nos ajudar. O nome sai de forma automática na plataforma. Uma outra maneira ainda é marcar o CBMM oficial no Stories do Instagram. Nós vamos republicar aqueles que nos mandarem as imagens acompanhando essa conversa. Sejam todos muito bem-vindos. Camila, eu vou começar a primeira provocação aqui por você. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que o vôlei ajudou no seu processo de formação como pessoa, como você o vê ajudando outras meninas por esse Brasil afora. Não necessariamente como atleta de alto rendimento, porque isso obviamente é para poucos, mas de uma forma mais ampla. Gostaria que você começasse a trazer essas mensagens para nós, iniciais. É, eu acho que a prática do esporte para a educação e para a inclusão social é uma prática que é uma ferramenta que deve ser muito bem explorada, né? Eu acho que é uma grande oportunidade da gente unir várias crianças, adolescentes e jovens de classes sociais diferentes e ensinar os valores de respeito, educação, trabalho em equipe, amor ao próximo, saber conviver com as diferenças, saber lidar com as críticas, saber ouvir opiniões que não são iguais às suas e várias outras coisas legais, né? Acho que no esporte é o único lugar que ninguém é diferente de ninguém, não importa se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, quando todo mundo está ali é todo mundo igual e o esporte ele une as pessoas, acho que foi essa diferença que fez na minha vida. O esporte mudou a minha vida, ele me ensinou várias coisas, ele pode ter me tirado de algumas possíveis envolvimentos com droga ou alguma gravidez indesejada na adolescência, então o esporte ele só tem a agregar na vida de todo mundo e eu participei de um projeto em Sacramento, que ele me ajudou bastante e ele me tirou de todas essas coisas ruins e ele me ajudou muitos valores, me ensinou várias coisas e que eu sou muito grata a todo mundo que participou principalmente da Bethânia, que fez e faz um trabalho maravilhoso no projeto, então acho que o vôlei é importante para todo mundo, para toda criança, para todo adolescente que está começando, eu acho que todo mundo tem que sim praticar o esporte, não importa qual seja, eu acho que tem que ser um esporte que você goste, que você se identifique, mas que você faça, acho que todo mundo teria que experimentar, porque o esporte ele só tem a agregar na vida de todo mundo. Muito obrigado pela resposta. Lucas, vou fazer um pouquinho, uma provocação para você aqui, para te colocar na conversa, trazer um pouquinho da minha vida, eu me lembro quando eu estava no que hoje é chamado ensino fundamental, eu fiz a formação no serviço social da indústria, também conhecido como o César, na época alguns professores se aproveitaram da Rio Eco 92, que foi um grande marco, vamos dizer assim, do meio ambiente e com muito orgulho feito aqui no Brasil, aproveitaram esse período para ensinar da tarefa de casa, que eu nem gostava tanto para falar a verdade, temas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, efeito estufa, me lembro na época que era muito debatido a questão do do CFC, destruindo a camada de ozônio, pela primeira vez na minha vida eu comecei talvez a escutar coisas importantes sobre preservação de ecossistemas e assim por diante. No meu caso, eu trago isso até hoje na minha vida pessoal, eu diria profissional também. No teu caso, como é que um piloto ou alguém que sonhava ser piloto se tornou, foi parar e se tornou embaixador do meio ambiente da ONU? Aliás, eu recomendo para quem eventualmente não tenha visto o documentário, que tem o Lucas aí como estrela principal, que é o Race for the Cleaner. Está disponível no YouTube, nos canais da Fórmula E e até da CBMM. E você decide também nesse inteirinho apostar quase tudo na tua vida, na fundação do que se tornou a Fórmula E, o que na época talvez poderiam chamar vocês aí como malucos, voltando anos atrás, fazer uma categoria que tivesse ambientalismo conectado com motosport. Queria que você explicasse, mas de onde vem essa visão, né? E como que o esporte pode ajudar nesse tipo de educação tão importante? Bom, muito legal escutar, Juliano, essa sua analogia com a minha carreira e, assim, o que eu posso falar é o seguinte, do jeito que eu vejo o mundo, né? Obviamente o mundo está evoluindo bastante, apesar de todos os percalços que a gente tem em diversas áreas da sociedade moderna, de uma forma geral, o mundo está evoluindo, a gente está com a expectativa de vida cada dia maior, capacidade de poder de compra médio aumentando, então o mundo está melhorando. E isso se deve ao desenvolvimento de tecnologia em várias áreas, né? E eu acredito que é um dever, independente da função, da especialidade que um indivíduo vai escolher, seja ele para marketing, seja ele para um produto, seja ele para um esporte, eu acho que ele tem que usar aquele conhecimento adquirido, aquela especialidade que ele aplicou tantas horas e todo o conhecimento que foi levado dentro daquele segmento para trazer algo positivo para a sociedade de uma forma geral. Então, no automobilismo, o que acontece é, existe uma transposição de tecnologia muito importante entre o que a gente desenvolve nas pistas e depois o que as pessoas usam nas ruas. Então, por exemplo, o cinto de segurança salvou milhares, talvez milhões de vidas aí nessas décadas, se desenvolveu em corridas de automóvel e várias outras coisas, espelhinho retrovisor, freio a disco, ABS, várias coisas se desenvolveram em corridas e foram depois foram para o veículo comercial. No caso da sustentabilidade, a gente está passando por um momento único, nos últimos 100 anos, em uma mudança de armazenamento e uso de energia para a mobilidade. A gente está passando de uma sociedade, a gente está hoje no momento de transição, de uma sociedade baseada na revolução industrial, em combustíveis fósseis, para uma sociedade com produtos renováveis. A gente está meio sendo pressionado pela mudança climática para fazer isso da forma mais rápida possível, mas isso só é possível com certa tecnologia, certos requerimentos e custo da sociedade geral. Então, eu me vejo dentro do meu esporte com uma função muito importante de desenvolvimento dessas tecnologias renováveis novas que estão aparecendo e usar o automobilismo para desenvolver e usar a parte de, a parte de, como pessoa pública, do reach, né? De quantas pessoas a gente pode atingir com o automobilismo para mudar a percepção das pessoas, dizendo que, olha, a tecnologia dos veículos elétricos, veículos autônomos estão chegando, estão aqui já, na verdade, o veículo elétrico é presente, o veículo autônomo é futuro e essas tecnologias têm que ser usadas, têm que ser antecipadas. Quanto antes a gente antecipar essa transição para um futuro renovável, melhor vai ser. Então, acho que é um dever ético e moral meu, como cidadão, como uma pessoa do mundo, usar o que eu aprendi no automobilismo e tentar traduzir isso para uma melhoria de qualidade de vida de todo mundo, mesmo quem não gosta de automobilismo em si. Muito obrigado pela resposta, muito interessante. Se eu puder aqui, inclusive, fazer um depoimento, um reconhecimento do impacto do trabalho, no caso seu, com a Fórmula E, a própria ONU, né? No último EPRIX do México, que bateu, eu diria, recorde de público da história da Fórmula E, você, obviamente, viveu isso intensamente, mais de 40 mil pessoas por dia, no fim de semana, analisado no México. Eu imagino que você, obviamente, não teve a oportunidade de ver o que estava acontecendo fora do circuito, dada a sua concentração na competição, mas foi exatamente o momento onde a Fórmula E fez o lançamento desse documentário, dentro de uma tenda, onde tinha a experiência de oxigênio puro para as pessoas assistindo do parte do documentário. E foi impressionante ver duas coisas, a fila para se poder assistir esse documentário e, mais do que isso, a experiência das pessoas numa cidade que tem problemas de poluição, como a cidade do México, assim como outras, como São Paulo, das pessoas terem a experiência de respirar algo que deveria ser legítimo, oxigênio puro. Então, é muito interessante ver essa mensagem que vocês conseguem levar e quantas pessoas vocês conseguem impactar. Passando um pouquinho a bola aqui para o Mili, trazer ele para a conversa também, Mili, o rugby é um, obviamente, historicamente muito praticado em países, com história de conexão com a Inglaterra. Mais recentemente, a gente observa a expansão da popularidade, por exemplo, em outros países europeus. Mas no Brasil, eu posso até dizer que era praticamente desconhecido esse esporte até pouco tempo atrás. E o que chama atenção é que, recentemente, uma partida de rugby organizada por vocês foi capaz de lotar o Morumbi. E as meninas vão para as Olimpíadas de Tóquio, em tão pouco tempo, com histórias de vida maravilhosas presentes nesse grupo. Eu queria entender de você que trabalho é esse de formação e de educação que está por trás, que está atraindo tanta gente. Eu queria que você comentasse conosco. Olha, de fato, a partir do momento que a Confederação Brasileira de Rugby investiu numa organização institucional mais séria, com governança, com planejamento e uma série de... Enfim, coisas que o esporte não estava assim tão acostumado em todas as confederações. A gente vinha de um cenário que a gente era apenas a Associação Brasileira, nos tornamos confederação. O rugby foi aprovado para a Olimpíada Rio 2016. Então, o rugby, a comunidade do rugby falou, a gente precisa se organizar como instituição. E foi isso que aconteceu. Trouxemos aí pessoas para um conselho administrativo, com uma visão de mercado, visão de negócio, de empresa, e conseguimos colocar o rugby numa marcha para a disseminação da modalidade, aproveitando o boom olímpico que a gente tinha ali em 2016. Então, fizemos vários projetos que rodam até hoje. A gente tem um projeto que chama Vem para o Rugby, que é justamente disseminar o rugby dentro das escolas, os valores do esporte, o desenvolvimento motor, cognitivo, físico dos indivíduos. E o feminino, na verdade, ele vinha numa jornada lá desde o amadorismo, porque as meninas... A seleção brasileira, ela é invicta na América do Sul. Ela nunca perdeu nenhum sul-americano. E isso é que classificou ela aí, classificou as meninas para as Olimpíadas, né? Ela já vem participando de alguns mundiais, do circuito mundial, o circuito mundial de Rugby 7, ele é semelhante à Fórmula 1, né? As equipes viajam para os países e participam daquele torneio de dois dias e vão para outro país e participam, assim por diante. Então as meninas já estão dentro desse circuito e participaram dentro desse circuito e participaram dos jogos aqui Rio 2016 e conseguiram ser classificado para Tóquio. A gente tem que cada vez mais aproveitar esse momento, né? Esse impulsionamento quando a gente tem a participação num grande evento, a grande oportunidade de realizar o jogo dos All Blacks ali no Morumbi, igual você resgatou aí, que teve um impacto bem interessante, bastante gente na arquibancada, né? E foi feito um trabalho bem grande de... É que a gente tem um programa que chama-se Impacto Além do Evento, né? Digamos assim, que é Impact Beyond. Então, um grande evento, o que ele pode levar para a sua região onde ele está sendo organizado, digamos assim, que possa deixar um legado, que as pessoas passem pelo menos a conhecer, igual você falou, um esporte desconhecido, né? Então, são todas essas ações que são feitas simultaneamente a partir do que se gerou naquele plano, naquela visão estratégica de longo prazo para o crescimento da modalidade e que a gente vem trabalhando e buscando cada vez mais apoio. Um deles aí é o da CBMM, que vem ajudando a gente em projetos. Muito obrigado. Queria aqui aproveitar, antes de passar o Fábio, trazer o Fábio na conversa, mandar um abraço para as meninas de ouro que estão acompanhando lá em Sacramento, Araxá e região. Tem uma mensagem aqui também da Karina Curado, de São Paulo, que está mandando um abraço bastante carinhoso, parabenizando a iniciativa e dizendo que só tem fera nesse webinar. Fábio, para trazer você para a conversa, como um representante de uma empresa, da iniciativa privada, eu queria dizer o seguinte, que num passado que até diria recente, era possível observar muitas empresas praticamente só se interessando na pura visibilidade de marca, investindo, por exemplo, muito dinheiro nos eventos esportivos que só tinham bom alcance de mídia. E atualmente, cada vez mais, a gente pode observar uma tendência maior, eu diria, de busca de associação, causas inquestionáveis, um propósito maior de fazer bem, eu diria, para a sociedade. Gostaria de ter um pouco a sua visão sobre isso, trazendo algum exemplo de ação de impacto socioambiental positivo que marcas como a Puma se associam. E talvez até trazendo um exemplo recente de vocês, que envolveu a entrega de cobertores para moradores de rua no meio do inverno, feito de uniformes reciclados, feita conjuntamente com o Palmeiras, que, para mim, acho que é um bom exemplo do que é uma correta educação moral e do exercício da cidadania feito aqui no Brasil. Gostaria que você trouxesse essa perspectiva para nós. Também. Eu acredito que essa humanização das marcas que a gente vê hoje em dia é super importante, porque começa a cobrar também esses valores que você que antes tinha num relacionamento entre pessoas, você começa a ter esse relacionamento um pouco mais próximo com a marca, as marcas, obviamente, também, tentando entender esse novo consumidor, de que maneira pode ter isso, ao mesmo tempo que isso cria, que isso estreita a relação, isso te dá muito mais responsabilidade, porque você também deixa de ser simplesmente aquela marca que faz produtos, faz propaganda e vende. Você não pode mais só isso, porque existe uma identificação de valores. Então, o consumidor novo, ele quer comprar daquela marca ou quer usar daquele serviço que ela tem uma identificação. Ela percebe que os valores que essa marca-serviço traz e preenchem aquilo que ela espera também, como você está falando, como cidadão. Então, do nosso lado, a Puma está com 10 metas de sustentabilidade, são 10 por 10. Em 10 anos, a gente tem que mudar 10 grandes situações da indústria da moda, que a gente sabe que é uma indústria e produz muito. Então, também tem toda essa questão importante da reciclagem, como você falou, a gente tem uma parceria com a Force Smile, que é uma ONG que fica no Haiti, que recicla várias garrafas PET e transforma isso em tecido. Hoje, 90% de toda a nossa coleção e a meta é chegar a 100%, já é feito com plantações de algodão sustentáveis. Uma bobeira, pode parecer uma bobeira, mas, por exemplo, é comum nas empresas, para os executivos, às vezes o benefício do automóvel. Então, na Alemanha e nos escritórios da Europa, todos esses carros que são já em parceria, que são em benefício para os funcionários, já são híbridos também. Então, existe uma preocupação grande que você, não simplesmente, como você está falando, buscar só aquele momento grande da visibilidade, porque isso é importante, é muito importante, mas quando você vive disso, você não cria um modelo consistente. Vamos dizer que agora, por exemplo, uma marca nesses últimos 4, 5 meses, que vive só da visibilidade, não teve nada. Então, criar essa relação com o fã dessa modalidade ou de algum asset que você é parceiro, seja indivíduo ou seja um clube, por exemplo, o caso do Palmeiras, que você falou, não adianta só a gente pegar e ter uma parceria com o Palmeiras ou com qualquer clube, onde você simplesmente busca aqueles 90 minutos da televisão aberta. Tem que criar uma relação onde você também devolve para o produtor, e aí no caso para a região, um pouco do que você está tendo, desse acolhimento que você está tendo como marca também. Então, essa questão dos uniformes antigos ou dos uniformes que às vezes também não passam no controle de qualidades, como a gente faz para reciclar isso tudo? Então, a gente ficou uma ideia de fazer esse brilhamento, de utilizar e depois entregar isso como cobertores para toda a região do Allianz, em parceria também com organizações que fazem isso no momento de frio, como a gente viveu aí, principalmente nas últimas duas semanas. É uma ação que você não pode nem olhar como custo, entendeu? É uma ação que você tem que olhar quase como uma obrigação. Eu vejo isso acontecer muito forte com as instituições ou as franquias, como são chamadas nos Estados Unidos, das ligas. Toda franquia, seja da NBA, NFL, tem um programa de responsabilidade social que é dar de volta aquilo que aquela cidade que abraçou a franquia está dando. Então, você pode olhar a NBA, NFL, tem um modelo muito forte disso lá. E eu acho que isso no Brasil tem que continuar, tem que continuar, não tem que crescer. Eu sei que o Osasco faz, aí eu trabalho com a Camila, como eu estava falando, exige, todo mundo tem essa preocupação e o que você está fazendo, como você falou, é devolver, porque aí você começa a criar um relacionamento onde as pessoas acreditam cada vez mais também, não só na maca, mas como na modalidade e no esporte que você está apoiando. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Aproveitar aqui que tem uma mensagem do Cícero Eduardo Rodrigues, do time de basquete de Araras, dizendo também que eles estão fazendo a iniciativa de não utilizar copos descartáveis em treinamento e jogos. Parabéns aí para a equipe de basquete de Araras e um grande abraço para o Cícero. E para quem se juntou eventualmente nos últimos minutos, eu reforço aqui que tem duas maneiras de interagir nessa conversa, uma pelo painel de perguntas e respostas do lado direito da tela de vocês, ou então podem também marcar o CBMM oficial no Stories do Instagram que a gente vai republicar as cenas de vocês acompanhando a conversa. Vou abrir aqui uma nova rodada de perguntas para vocês e vou começar pelo Lucas, Lucas, numa passagem aí do And We Go Green, que é um outro documentário, nesse caso aqui, que relata a parte da história e dos bastidores da Fórmula 1, foi dirigido, inclusive, pelo Fisher Stevens, que é um ganhador do Oscar, e dá para perceber aqui que o Lucas, além de tudo que eu disse na apresentação, está se tornando um ator famoso, que ele também é protagonista nessa história. Também um outro documentário. Isso aí é bem discutível, mas depois a gente conversa. E também aqui disponível gratuitamente nos canais da Fórmula E da própria CBMM esse documentário. E dentro desse documentário, Lucas, que é muito interessante, eu recomendo para que todos assistam, você, num certo momento, você levanta uma questão sobre a ética esportiva e a sua importância, do não trapacear, reforçando talvez a linha, de que mesmo no esporte, que eu diria que é altamente competitivo, no caso do motoresporte, onde aflora, inclusive, o individualismo, os fins, mesmo nesse caso, não podem justificar certos meios. Gostaria que você explorasse um pouco esse tema e esse papel, vamos dizer assim, do esporte como apoiador ou como um mensageiro de trazer a educação e a formação ética dos cidadãos. Gostaria que você explorasse, por favor. Bom, essa é uma pergunta muito interessante e acho que eu conseguiria talvez dissertar ela um pouco mais longo do que a gente tem de tempo, mas eu vou tentar resumir o que eu acho, Juliano, porque é muito importante, na minha opinião, para a educação. Por que o esporte, teoricamente, na minha opinião, é tão importante para a criança, para o adolescente, para todos? Porque todo esporte é basicamente um set of rules, uma série de regras claras, definidas, onde todo mundo tem a igualdade de oportunidade de começar de qualquer forma e atingir o nível, qualquer nível dentro daquelas regras, seja ele vôlei, seja ele rugby, seja ele o que for. E é mais ou menos como a sociedade deveria funcionar. Você tem uma série de regras, você tem uma série de tecnologias e premissas, enfim, e teoricamente uma oportunidade de se você tiver, se você conseguir performar dentro daquelas regras, você evoluir dentro de um sistema livre. Então, o esporte, eu acho que dá a capacidade de, que é muito importante hoje em dia, de resiliência, de você entender que você, você no começo, obviamente, você não vai ganhar, você vai ter que colocar mais trabalho e mais esforço do que o seu competidor. Você é tão bom quanto você conseguir, no caso do automobilismo, andar na frente do seu competidor, ou no caso do vôlei, você ganhar o jogo do seu competidor, ganhar o campeonato. E, mesmo o automobilismo, que você deu o exemplo de um esporte individualista, na verdade, você tem toda uma equipe, se o mecânico não faz o trabalho adequado, nem o engenheiro, nem o patrocinador, você não consegue ter o resultado que você precisa. Então, eu considero o automobilismo, apesar de ser visto como individualista, não é como o, mesmo o boxe, eu ia citar boxe, mas boxe tem o treinador, tem o nutricionista, tem o massagista, precisa ter toda uma equipe trabalhando numa função adequada, até mesmo dentro de casa, para você ter uma, uma capacidade de, de treinar da forma adequada, para você estar bem, mentalmente, para chegar e conseguir realizar o que você precisa fazer. Então, no automobilismo, você precisa ter toda a equipe trabalhando de uma forma eficiente, uma dinâmica boa, e isso você vai usar num time de vôlei, acredito que até mais, porque é uma coisa mais direta com as suas companheiras, com as suas companheiras de equipe, enfim, mas você vai usar isso para o resto da sua vida, seja numa empresa, seja no seu empreendimento, você vai precisar de resiliência, você tem uma certa, as regras que você precisa seguir, e como você falou, em vários casos, principalmente no esporte, você não pode pular nenhuma regra, você pode, até o limite da regra, você pode jogar pesado, ser incisivo, a maioria dos vencedores do esporte, aquele documentário sobre o Michael Jordan, ou mesmo o Schumacher, que é bem controverso, mesmo o Ayrton Senna, nosso Ayrton Senna, é bem controverso no como ele ganhou os títulos de Fórmula 1 dele, ele bateu no Prost naquela final de 89, porque no ano anterior o Prost bateu nele, enfim, mas dentro das regras que são jogadas no jogo, e isso, eu acredito que gera, principalmente para os jovens, uma capacidade de entendimento, e uma capacidade cognitiva dentro dessa área muito importante que ele vai levar para toda a sua vida. Deixa eu até complementar nesses exemplos que ele deu, o senso de responsabilidade que o esporte dá, afinal de contas, esses exemplos que ele deu do Jordan, do Ayrton Senna, eles tinham noção da responsabilidade daquela atitude que eles estavam tomando. Então, outros pontos interessantíssimos, que quando a gente fala em esporte e educação, muito se fala sobre a questão dos valores, da ética, da formação de caráter, mas a resiliência, a autorresponsabilidade, o desenvolvimento cognitivo, de tomada de decisão, a autossegurança, são vários fatores que hoje no mercado são decisivos na hora que você vai buscar um emprego. A tomada de risco, 100%, Maurício. Você tem toda a hora, esqueci de falar isso, sobre pressão, a tomada de risco. Isso no esporte é muito evidente. Na vida real, às vezes, você pode até mascarar isso de certa forma, mas no esporte é muito claro e muito direto isso. Te coloca a prova, né? Muito interessante. Vou tentar aqui pegar um pouco do que o Maurício, que o Lucas, até que a Camila começou a explorar lá no começo da fala dela. Vou voltar esse ponto para a Camila. Então, Camila, eu diria o seguinte, o vôlei, você já trouxe na sua fala, é um esporte bastante inclusivo, né? Você deu o exemplo aí, você aí com os seus quase 1,70m, é capaz de se confrontar com gigantes de mais de 2m de altura e algumas mulheres que, um tom de brincadeira aqui, que eu diria que são até violentas, né? Pegar o exemplo da Natália, eu imagino como deve doer a mão defender uma bola dela, né? Bastante. Eu diria o seguinte, que por mais que a gente possa, obviamente, respeitar, e é importante o talento individual, mas ele talvez seja um esporte que explora ao máximo a importância da construção coletiva, né? Diria que o Brasil, que virou a maior potência mundial no vôlei nas últimas décadas, podemos até dizer que deixou de ser o país do futebol desde os anos 2000 e virou, talvez, o país do vôlei, além do talento, desse esforço, né? A gente tem exemplos aí da gestão de equipes como um atributo importante. O Bernardo, o Zé Roberto servem de exemplos até para empresas, dão palestras, assim por diante. Gostaria que você trouxesse um pouco essa dimensão, então, da importância da disciplina do trabalho coletivo e o como, vamos dizer assim, o talento individual tem que respeitar essas questões que transcendem, que são mais importantes, que é o trabalho do todo, do possível. É, eu acho que no esporte coletivo a gente precisa primeiro aprender todas essas coisas que todo mundo falou, né? Acho que o respeito, o respeito pelos árbitros, pela sua companheira, pelo próprio adversário, pelos patrocinadores, a resiliência que o Lucas falou, eu acho que você tem que tem que sair, tem que saber sair dos momentos difíceis e usar isso a seu favor para você ficar mais forte, para você ficar mais maduro. Acho que você tem que ser solidário ao companheiro também. Você está pronto para ajudar, não importa o momento. e acho que o amor, amor pelo esporte, amor pelo que você escolheu, amor pelo que você faz e eu acho que nesse esporte coletivo que eu escolhi o vôlei para mim, eu acho que ele me ajudou bastante, não só aprender várias coisas, vários valores, eu acho que na minha vida pessoal, eu acho que eu consegui trazer muitas coisas boas para a minha vida pessoal, o respeito, a ética, tudo, acho que tudo que eu aprendi no vôlei, que é um esporte coletivo que acho que me ajudou bastante. Igual o Lucas falou, nem o esporte dele que olhando a gente na TV a gente vê só ele lá dentro do carro, eu acho que tudo faz parte de um coletivo, se o mecânico não fizer seu trabalho ele bate o carro, se o outro não fizer o trabalho direito também vai dar tudo errado, então acho que o esporte coletivo ele tem muita importância para tudo. muito legal, aproveitar aqui de mandar um abraço para o Ricardo Greco que nos manda uma mensagem, o Mili deve conhecer bem que está parabenizando aqui pela iniciativa, um grande abraço, Ricardo. O Mili, dando a continuidade, você trouxe, e agora a gente acabou de explorar também com a Camila esse tema, a questão aí da disciplina e do respeito pela regra, e eu gostaria que você talvez complementasse com esse exemplo aí do rugby, porque se eu entendo ou entendi alguma coisa básica sobre o rugby é que qualquer desrespeito ao código, aos valores do jogo se torna uma infração no caso do rugby, é isso mesmo? Por favor, explica um pouco melhor como é que funciona isso. Bom, o rugby o rugby ele é um esporte que a gente não tem nenhum livro de regra, a gente tem um livro de leis, e aí a gente tem um árbitro que interpreta essa lei, ele interpreta a situação do jogo e a lei para ver se está tudo de acordo e se não tem ninguém tirando vantagem de forma desonesta ou com o jogo sujo ali naquele dado momento e principalmente prezando pela segurança já que é um esporte de contato físico. E aí muito do que a Camila falou tem empatia com o próximo, né Camila? Porque o árbitro assim como o jogador ele também pode errar nessa tomada de decisão, ele também pode errar nessa interpretação. Então para que o jogo não se torne um caos, o respeito às leis, o respeito ao árbitro e a decisão que o árbitro tomou é regra máxima no rugby. Então quando eu não concordo com aquela decisão que ele tomou, eu posso falar com ele, mas deve ser seguindo um protocolo, é o capitão que se dirige a ele, o capitão chama ele de senhor, e não há uma reivindicação, mas sim às vezes uma pergunta da forma que ele interpretou aquilo. Quase igual ao futebol, então. É bem semelhante ao futebol. Entende? Então isso é bem interessante porque exige bem essa troca, essa comunicação, essa conversa entre árbitro, treinadores e jogadores para que eles compreendam a forma com que eles interpretam determinadas situações e interpretam como é que eles vão agir no caso do jogador, como é que ele vai agir em determinada situação. Então a gente acaba conhecendo muito o perfil de cada árbitro e como é que ele leva essa interpretação dele, se ele é mais ferro-fogo, se ele é um pouco mais flexível, entende? Então isso torna às vezes o jogo ou muito parado ou um pouco mais fluido, mais dinâmico, mais contínuo. Outra coisa interessante no rugby é que o árbitro ele gere a partida. Imagina lá no voleibol, Camila, se o árbitro ali em cima daquela cadeira que ele usa, ele falasse para você, mais para trás um pouco, senão você vai encostar na rede. Isso não acontece no vôlei, mas no rugby acontece, o árbitro fala, jogadores mais para trás, cuidado com o impedimento. Por quê? Porque ele não quer ficar pitando falta, ele quer tornar o jogo fluido. Então o árbitro ele é um gestor da partida, ele é um facilitador do jogo e a gente compreende ele como um participante de um outro cenário, de um outro contexto, mas ele participa do jogo conosco. Muito interessante até, se me permite uma brincadeira, ainda bem que é respeitoso o relacionamento que eu imagino aqueles brutamontes do rugby masculino lá decidindo desrespeitar o árbitro e até talvez que o batalhão de choque entre ali para segurar aquela força bruta. Tem que ser, tem que ser. Fábio, mudando um pouquinho talvez, só um pouquinho aqui o tema, eu gostaria que você talvez trouxesse uma dimensão bem específica no caso da iniciativa privada, enfim, da educação do ponto de vista na formação dos profissionais que atuam dentro da área esportiva, eventualmente alguns exemplos e benefícios que isso pode trazer para a sociedade. Também. Antes só de eu responder a sua pergunta, colaborando aí com as últimas respostas dos três profissionais, de cada um de uma modalidade, se você reparar nas respostas de cada um deles, todos trouxeram um pouco dos atributos e valores de cada modalidade. Então, fazendo aquele link com a primeira pergunta que você me fez, por que é só exposição ou relacionamento ou redes sociais ou piara ou experiência, que é uma situação também que a gente tem que melhorar muito, acho que de entrega aqui no Brasil, mais do que isso também são esses valores, quais desses valores têm a ver com a sua marca e que você está buscando e quais são os valores da sua marca correspondente a essas modalidades que a gente está conversando, porque, na verdade, o errado, como você falou, é você querer assinar com alguém ou com alguma modalidade simplesmente pela visibilidade e não reparar nisso, e que aí não fica verdadeiro. Óbvio que você tem que buscar aquilo que você está fazendo com seus valores, com esses valores todos que a gente estava ouvindo, tem um valor que permeia todos, que é da educação, da responsabilidade, isso todos têm, mas é curioso, se você vai ouvindo e vai entendendo, cada um aí tem a sua entrega, vamos dizer assim. Então, como recado que eu posso dar para o pessoal de mais que estiver assistindo, também é buscar isso, buscar aquilo que vai te agregar e vai ter link com aquilo que você quer passar e com os seus valores e que desde o começo esse trabalho já fique verdadeiro, não fique, ah, vou pegar isso só porque tem visibilidade. Não transparece, desculpa, se não transparece que está fake, que não está legal e também vai ser um dos piores trabalhos que você vai poder fazer na sua vida, que vai ser muito chato. Deixa eu ver se eu lembro da sua... Você acha que é conexão com o propósito também? Sim, sim, sim. porque primeiro assim, eu... Por exemplo, hoje, vou dar só um primeiro exemplo, tá? Dentro do que eu tenho em casa, eu consigo apoiar um time de vôlei, por exemplo, eu não estou trazendo os melhores tênis para poder fazer. Se eu não estou fazendo, eu não posso entrar lá só porque da visibilidade, porque para eu estar com a Camila, com o Osasco, com qualquer situação, eu estou pelo que ela é. eu não posso querer mudá-la por causa da minha marca. Então, a mesma coisa da Emily, no caso do rugby, onde a Puma apoia em alguns países. Porém, inclusive na Argentina. Porém, aqui ainda isso não se transformou, e aí não é só o marketing que decide, tem um núcleo de produto, núcleo de venda e tudo mais. Quando isso for verdadeiro, eu vou bater na sua porta, eu vou conversar com você sobre os valores de todas as coisas que estão acontecendo. Em Motorsport, a gente já está. Então, a gente tem parceria com a Ferrari, com a Mercedes, com a Red Bull, isso na Fórmula 1, a gente nunca perde um GP, um dos três sempre ganha. E mais com a BMW também em Gran Turismo. Então, são situações que você tem que buscar, igual você falou, de valores, de atributos, de propósito, e também de você ser verdadeiro dentro do que você está fazendo. A sua empresa também tem isso. Não simplesmente vou pôr ali porque você conseguiu um jogo no Morumbi para 60 mil pessoas e é dessa vez que eu vou fazer. Espera aí, você acredita realmente no esporte ou não? Eu tenho certeza que o seu público percebe quem está ali surfando ou quem está ali realmente apoiando. Existe essa sensibilidade. Agora, eu esqueci a sua pergunta. Eu volto, não, sem problema. Eu estava querendo trazer uma dimensão também da importância da educação na própria formação dos profissionais que atuam nessa área esportiva com alguns exemplos e benefícios que traz para a sociedade. Essa era um pouco a provocação. É uma área apaixonante porque trabalhar com esporte é muito gostoso, mas, ao mesmo tempo, exige essa especialização. O direito esportivo é diferente do direito criminal, a medicina esportiva é diferente e isso também vale para o marketing. Eu costumo dizer que não basta você simplesmente ah, eu gosto de esporte e vou trabalhar com esporte. Não, precisa buscar essa especialização. Precisa e, ao mesmo tempo, o curioso é que essa especialização vai te tirar um pouco da paixão. Então, ela é importante nisso também para que você não trate depois a modalidade ou o clube, etc., como um fã e isso acaba perdendo um pouco do profissionalismo. Mas, na formação, se você, se a gente for observar, o mercado ainda cabe muito mais gente além dos profissionais de educação física que já vem, que é uma realidade, mas essa questão de gestão, como eu estava falando de direito, questão finanças, finanças, o que é fazer a finança de um projeto como dos três convidados que a gente tem aqui é diferente. Mas, óbvio, não quer dizer que isso fecha a sua casinha que você só vai trabalhar lá. Não, mas o que eu quero dizer aqui é que é muito importante você buscar entender com o que você está trabalhando, buscar essa especialização também, para que, dessa forma, o mercado todo cresce, e a gente começa a mudar no sistema, e não necessariamente em dois, três anos. A gente teve um boom ali por causa de Copa do Mundo, e, na verdade, foi um boom, foi uma bolha. Então, muita coisa cresceu, energências de marco esportivo, um monte de investimento, economia voando, só que não conseguiu essa bolha, ela estourou antes de chegar em 2016, se vocês for a ver. Então, a gente ainda está num processo de amadurecimento de mercado. O Lucas sabe o que é a diferença dele lá na Europa, quando vai falar de patrocínio, entrega, o que ele pode fazer ou não, ou mesmo aqui. É diferente. A CBMM consegue fazer esse trabalho apoiando aqui, buscando já esse profissionalismo e não necessariamente, como a gente falou ali, só surfando ou caindo de paraquedas. Legal. Não sei se o Mili quer complementar alguma coisa, senão eu vou abrir para uma outra pergunta. Tranquilo. Eu tenho algumas perguntas repetitivas, eu diria de um caráter mais de curiosidade, talvez da audiência, eu imagino que obviamente é mais direcionada ao Lucas e à Camila. Perguntas de pessoas que querem saber como é que foi a experiência de formação de vocês, eu entendo talvez seja em caráter mais amplo a pergunta, como é que foi a formação escolar, se foi escola pública, privada, se a introdução ao esporte foi feita através de projetos específicos, ou se foi por iniciativa própria, um pouco sobre a vida de vocês aí, vamos dizer assim, no seu começo, gostaria que vocês dois aí, contassem um pouquinho dessa história para quem está bastante curioso. Lucas, vai começar? Pode ir, Camila, pode começar. Eu fui formada num projeto em Sacramento, que hoje atualmente atende mais de 300 crianças, jovens e adolescentes de Sacramento e Araxá, que chama Projeto Meninas de Ouro, e que eu fui muito feliz nesse projeto, eu amava treinar nele, eu amava treinar vôlei, na parte da manhã eu estudava, estudei a vida inteira em escola pública, e na parte da tarde a gente ficava a tarde toda treinando, porque era uma coisa que dava prazer para a gente, era uma coisa que nos completava, então acho que eu fiz isso com muito prazer, com muita dedicação, sempre gostei do vôlei, sempre gostei do que eu fiz, e eu tive um prazer imenso, uma honra enorme de ter sido treinada pela Betânia, Maria Betânia que fez um trabalho incrível e continua fazendo com toda a meninada de Sacramento e Araxá, então eu só tenho a agradecer a Betânia que se não fosse ela eu não teria virado jogadora profissional, não teria feito do esporte a minha vida, ela foi a pessoa que mais acreditou em mim, ela acreditava mais em mim do que eu mesma quando ela disse Camila, você vai ter que virar líbero, eu falava, não, eu odeio ser líbero, ela falava, mas você tem talento, você vai conseguir ser líbero, então eu vou fazer de você uma líbero, e ela realmente fez, eu sou eternamente grata, sem ela não teria conhecido o mundo, não teria conhecido vários países que eu conheço, não teria conhecido as pessoas, as amizades que eu fiz, não teria aprendido tantos valores que eu aprendi com ela, e eu quero desejar sorte para ela, com a meninada lá de Sacramento e Araxá, e mandar um beijo para todas as meninas que estão acompanhando aqui, tenho certeza que elas estão assistindo, e dizer que eu sou grata à Betânia e a todo mundo que fez parte da minha trajetória aí. Muito legal, um abraço também para a Betânia. Eu vou começar falando o seguinte, para você formar um piloto profissional, hoje em dia, mesmo na minha época, custa mais ou menos 10 milhões de dólares, do zero até o piloto estar pronto para dirigir uma categoria de monoposto de alta performance, seja ela Fórmula E, Fórmula 1 ou Fórmula Indy. Então, é um esporte muito restritivo do ponto de vista financeiro. Se você não tiver um apoio que normalmente é familiar no começo, você nunca vai começar o esporte, um esporte muito caro desde o kart, hoje em dia, os meninos já são profissionais com 12, 13 anos, e então eu tive a sorte de nascer numa família que a gente nunca teve problema financeiro, então eu sou talvez 0,001% do Brasil, eu nasci em São Paulo, eu sempre estudei em escola particular, eu fiz escola Morumbi, depois eu fiz colégio Santa Cruz, depois entrei no Insper em São Paulo, fiz um ano em economia, e nessa época eu fui chamado por um programa de desenvolvimento, tipo um programa de trainee de Fórmula 1 da equipe Renault, na época tinha, a Red Bull tinha o programa deles, a Renault tinha o programa deles, então eu fui entrei nesse programa, tinha só 6 pilotos, e dos 6 pilotos, todo ano eles trocavam 4, e eu segui nessa carreira, a Renault financiou minha carreira todo esse tempo, até eu chegar na Fórmula 1, e eu fui morar fora do Brasil, eu tive que morar fora quando a coisa aconteceu, eu tinha 18 anos, eu sempre tinha morado com meus pais, e foi um, foi uma mudança muito drástica na minha vida, foi algo muito novo para mim, morar num país, fui morar em Oxford, na Inglaterra, sozinho, larguei namorada, larguei faculdade, larguei meus amigos, e fui tentar a sorte fora do Brasil, tranquei a faculdade, na verdade, porque eu achei que ia ficar um ano, dois anos, e se nada desse certo, eu voltava e continuava a minha faculdade, e aqui estou faz 18 anos, deu hoje mais metade da minha vida que eu estou fora do Brasil, seguindo, realizei meu sonho de correr de Fórmula 1, depois fui correr de Endurance, 24 horas de Le Mans, depois criei a Fórmula E, ajudei a criar a Fórmula E, hoje eu corro de Fórmula E, como você falou, é uma categoria que está crescendo muito, enfim, e tive a oportunidade de fazer até hoje aquilo que eu gosto, de usar o motorsport como uma base boa de networking para outros tipos de empreendimentos que eu fiz na minha vida, que eu vou fazer durante a minha vida, pagou a luz aqui, peraí que eu já vou resolver esse problema técnico aqui em casa, e sou muito grato ao automobilismo, e por isso que eu acho que eu tentei já diversas formas via ONGs, via projetos educativos, criei em 2009, em 2009, já faz tempo, faz 11 anos, um programa chamado Piloto do Futuro, que era para levar meninos e meninas de favelas no Brasil para ter uma experiência com kart, como eu falei, é um esporte muito exclusivo, não é igual vôlei ou futebol, que você tem uma bola e tem um campo e joga, você precisa do kart, do pneu, do mecânico, do carburador, da pista, da ambulância, então é uma coisa que ou você tem uma estrutura para começar ou seus pais ou alguém da família, no meu caso, meu tio tinha uma loja de kart, então eu acabei correndo porque meu tio tinha essa loja de kart, eu ia lá no final de semana, acho que meu pai ficava, eu ficava fazendo muita pergunta para o meu pai, meu pai falava, vai lá brincar com seu tio de kart, fica lá com ele, eu ia lá no final de semana, ficava com ele no final de semana e acabei seguindo minha carreira, então sou muito grato ao esporte e estou tentando de alguma forma, obviamente, ajudar o Brasil e ajudar o esporte da forma que eu puder. Muito boa a resposta, a gente está chegando aqui ao final da nossa webinar, mas antes disso eu gostaria de ter algumas perguntas da audiência, uma delas eu vou direcionar aqui para o Fábio, é uma pergunta do Ítalo Marques, ele está perguntando que enquanto marca, qual seria o ponto crucial para uma tomada de decisão de patrocínio, apoio a um projeto que traga retorno de mídia e financeiro ou projeto repleto de valores, porém com menos atratividade comercial, qual que é a avaliação que hoje uma empresa faz em um projeto de marca? Eu acho que aquilo que eu estava falando dos valores, principalmente, o quanto você está ali de uma forma verdadeira que faz sentido, tanto de valores da marca, quanto de negócio também, o que realmente dá para a gente fazer, ou qual o interesse real que existe nessa parceria? Não tem projeto ruim, acho que o projeto ruim é aquele que você falou lá no começo, aquele que começa a querer te vender só por cota, sabe? Você recebe, já está lá, cota ouro, prato, não sei o que, vamos conversar por que a gente tem que estar junto, vamos entender e tem que entender obviamente, entender que os dois lados têm suas necessidades, a gente, o Gil sabe disso, a gente tem um budget que não é só para patrocínio, eu tenho um budget que eu tenho que trabalhar diversas situações o ano inteiro, então não quer dizer que a marca está ali só esperando projetos e precisa fazer, a gente trabalha com várias modalidades, mas também com unidades de negócio, então o projeto de patrocínio, ele faz parte do plano de marca, porém, quando você tiver essa associação, de que maneira essa associação seja verdadeira, e que você consegue realmente não só patrocinar, mas ativar, mas ter um relacionamento como a gente estava falando, e pode ser que para uma marca interessante é golfe, você vai lá e faz de grandes executivos, você tem lá jogos fechados e não tem exposição nenhuma, mas você fecha negócio com seis pessoas que vale o ano inteiro seu, e para outra marca pode ser que o interessante seja algo mais massivo como o futebol do quarto e domingo na TV aberta toda semana, então é realmente entender quando, e aí também sem querer, sem ter pretensão nenhuma de querer passar, ensinar alguém alguma coisa nesse sentido, é quando as agências ou os donos dos projetos forem fazer esse approach com as marcas, entender por que eu vou ser importante para essa marca, obviamente, tem vários projetos que são muito legais, mas quando a gente do lado de cá da mesa olha, cara, esse projeto é muito legal, mas ele não faz sentido aqui, e aí fica com aquela um pouco da pecha de que a marca não quis, não é isso, acontece também, claro, não estou dizendo que não acontece, mas esse estudo de link, vamos dizer assim, de valores, é super importante para quando for fazer abordagem com a marca, e não necessariamente sair atirando, vamos dizer assim, Perfeito, tem uma, aliás, várias perguntas aqui do Gabriel Gomes, de Araxá, aliás, olha Camila, o Alto Paranaíba está em peso aqui acompanhando a gente pelo jeito, região que você conhece tão bem, tem várias perguntas do Gabriel, uma, ele fala sobre competições no esporte, se elas são importantes para a educação pessoal, eu acho que já foi bastante coberta esse tema nas várias respostas, mas tem uma outra aqui que talvez o Mili pode nos ajudar e completar, a pergunta é qual a importância e como o esporte pode interferir na inclusão social, é específico, ou seja, talvez o Hug pode ser na experiência de vocês um grande exemplo de como fazer isso. Olha, o maior exemplo que eu dou é, obviamente, na hora que um praticante chega no clube, né, entra no vestiário, até aquele momento, eles têm diferença social, porque um tem uma chuteira melhor do que a outra, um tem um equipamento um pouco melhor do que o outro, mas na hora que sai do vestiário e já vai para o aquecimento, todos são iguais, todos reconhecem a melhor qualidade do outro e sabem como interagir em grupo em pró do melhor da equipe, do propósito da equipe. Então, quando se faz o caminho inverso dessa consciência de que estamos juntos pelo melhor, isso transcende na hora que ele põe as coisas na mala e sai do clube e sai do vestiário de volta para a casa dele. Então, a forma com que se trabalha, com que se conduz todo esporte é educador, né, hoje vem se falando muito sobre life skills, desenvolvimento positivo de jovens e o que é o esporte, o aprendizado que se tem naquela prática esportiva como que eu carrego aquilo para todos os ambientes que eu vivo fora do ambiente esportivo, para a minha família, para a minha comunidade e para a sociedade. Então, a inclusão social é que o esporte mostra que todos têm as mesmas possibilidades se a gente descartar todo o material, todo o, né, a marca de um ou do outro, o valor e a essência do indivíduo é que fazem a diferença num grupo, independente se é no esporte, na família ou na sociedade. Então, a inclusão ocorre quando a gente traz esse debate, quando a gente discute isso, quando a gente coloca isso na mesa e torna consciente de como que a gente aplica em qualquer situação que a gente tenha na vida. Só juntar todo mundo não é um trabalho de inclusão, tem que ter uma ação ativa do facilitador, do professor que está ali envolvido. Perfeito. Temos outra pergunta aqui recorrente, mas devido ao tempo eu não vou abrir ela para mais debates, mas eu posso até responder que é sobre, seria mais para o Lucas, sobre por que não tem mulher no motor esporte, mas aí eu já respondo o seguinte, fiquem ligados na Xtreme E que vem por aí daqui a alguns meses onde a gente tem a mesma quantidade de pilotos homens e mulheres nas mesmas equipes com a etapa no Brasil, certo Lucas? Eu ia falar isso, eu ia falar que não tem ainda, porque a Xtreme E está vindo aí, é um campeonato novo de carros off-road elétricos, na qual o time que dirige cada veículo é composto de um homem e uma mulher somados, então vai ser interessante, vai ser um trabalho de equipe pela primeira vez na história do esporte. legal. A gente aqui está esgotando, pode complementar, Fábio. Não, não, só pegar esse gancho e aí até fazer uma pergunta aqui para a própria Camila, porque nós, dentro da Puma, a gente vem fazendo uma pesquisa forte nessa questão, principalmente também, a gente está falando bastante aqui da questão da responsabilidade social, mas a gente tem um gancho aí com essa última pergunta, que é o acesso da mulher ao esporte. pela última pesquisa que a gente fez, até porque as mulheres não tinham nenhum acesso à prática do esporte até 50 anos atrás, ali até a década de 50, e ultimamente quando você pega uma pesquisa, você vê que ainda é um número baixo que pratica, e quando a gente fala de esporte coletivo, é ainda mais baixo, as mulheres tendem às que praticam, de novo, a gente está estudando para poder fazer isso cada vez melhor, para poder ter uma comunicação cada vez melhor, e a gente vai vendo uns números que eu fico espantado. E a gente já tem alguns projetos, a gente está trabalhando nisso. Mas quando a gente observa isso, e é uma dúvida que sempre que vem os números, o fato daí das mulheres não fazerem tanto esporte coletivo, se a Camila acredita também ou não, que não traz esses aprendizados todos que a gente estava conversando aqui. Porque o esporte individual traz muito aprendizado. Mas essa questão que a gente estava falando também do todo mundo é igual e de você entender que 11 Neymar, 11 Messi não ganha, você precisa ter um goleiro, precisa ter um lateral, precisa ter todo mundo ali, cada um com a sua característica, cada um com o seu estilo. O fato disso, onde poderia também diminuir, vamos dizer assim, a competitividade entre as próprias mulheres e isso crescer cada vez mais, acho que é o interesse de todo mundo. É, eu acho que todo esporte ele é válido, né? Sendo coletivo ou individual e mesmo sendo individual tem toda uma equipe por trás, tem todas, muitas pessoas te ajudando, te apoiando. Então, eu acho que o esporte coletivo, ele sim, ele ajuda muito mais nessa questão de convivência, de aprendizado, porque a convivência em grupo, principalmente em mulheres, é muito difícil. Sim. Assim, mulher tem todo, você conhece mulher, né? Então, acho que mulher tem toda uma dificuldade uma vez por mês, tem toda a TPM, então, acho que a mulher ela é mais difícil de lidar, né? Igual, no meu time, nós somos em 15 mulheres e seis pessoas da comissão que são homens. Então, eles têm que ter toda uma paciência, toda uma tranquilidade para lidar com a gente, porque a mulher, ela acaba explorando mais rápido, a mulher, ela não consegue perdoar facilmente, né? Quando uma briga com a outra, aí fica cheio de mimimi, não é igual o homem que está jogando ali, um briga com o outro, acaba o jogo, vai todo mundo para a casa de alguém, aí vamos tomar um café, vamos conversar junto e já acabou, resolveu aquela questão. E mulher não. A mulher vai criando uma bola de neve, ela vai levantar aquilo para a vida dela e às vezes a gente fica sem se falar um mês três semanas, dois meses, por causa de uma coisa insignificante que aconteceu no treino que uma falou e a outra não gostou. Então, o esporte coletivo de mulheres, ele é um pouco mais difícil do que o esporte coletivo masculino. Eu acho que, então, por isso que as mulheres acabam perdendo a paciência facilmente. Então, quando, ah, vou fazer vôlei, igual que é um esporte coletivo. Aí chega lá, não é tudo aquilo que ela imaginava. Ela começa a se estressar com uma menina, se estressa com a outra e fala, vou largar. Vou fazer alguma coisa que depende só de mim, no caso. Então, eu acho que a gente tem um pouco de problema em relação a isso. Ao mesmo tempo, quem passa por isso aprende muito. É, com certeza. bom saber disso, Camila. Você tem a desvantagem de quando alguém está eventualmente com raiva de você, você só toma bolada, você não pode nem entender o jogo. Já estão boladas se a pessoa está sem falar comigo ou falando comigo de todo jeito. Perfeito. Como a gente chegou aqui ao final do nosso tempo, eu gostaria só de, obviamente, abrir para as palavras finais de cada um de vocês e vocês comecem da maneira como vocês quiserem. Obviamente, se quiserem, deixe algumas palavras finais aqui para a audiência. Camila, primeiro, por favor. Ah, eu quero agradecer a oportunidade de ter aprendido tanta coisa nova aqui com vocês. Vocês falam muito bem, vocês são feras. E eu quero agradecer as meninas do projeto Meninas de Ouro, eu quero agradecer a Betânia por todo o apoio que você deu na minha carreira, que você me ensinou, que você me fez acreditar que eu poderia ser uma atleta profissional e hoje eu sou, graças a você. Quero mandar um beijo para as meninas do projeto Meninas de Ouro e dizer para vocês treinarem bastante, ter muita dedicação, muita resiliência, que acreditem no sonho de vocês, que vocês vão conseguir chegar, vocês vão conseguir, se vocês quiserem, acreditar, tá bom? Um beijo a todo mundo. Obrigado. mais alguém quer colocar algumas palavras finais entre vocês três, homens? Eu vou fazer uma observação final, pegando até o que o, acho que é Egberto, Agberto, que escreveu aqui, que o esporte, ele transcende o muro da escola. muitas disciplinas que a gente tem na escola, o indivíduo, naquele dado momento, ele não vê a aplicabilidade daquilo, relevância daquilo na vida. Agora, todos os momentos que ele tem a prática de educação física na escola, que é uma disciplina que, em alguns lugares, tem diminuído a carga horária semanal, lá naquele ambiente da quadra, ele vê comportamento, ele vê importância de valores, e aquilo ele consegue ver a relevância prática na hora do que vai ser depois da vida dele, do que ele vai usar na vida dele. Então, todas as pessoas que acompanharam a gente aqui, muito obrigado pelos projetos que vocês desenvolvem e mantém o esporte vivo e todos vocês que estão aqui nesse debate, obrigado pela contribuição. Muito obrigado pelas palavras. Fábio e Lucas, algumas palavras finais? Lucas, por favor. Por favor, Fábio. Eu só queria dizer também que dentro do esporte a motor, essa nova modalidade da Fórmula E, categoria sustentável, categoria com emissão zero, a gente tem uma empresa brasileira que tomou risco de sair da zona de conforto e investir na mobilidade elétrica, investir num futuro mais sustentável, investir em tecnologia. Então, queria agradecer a CBMM por estar na Fórmula E, por estar na Xtreme E, acreditando que o Brasil pode se tornar uma potência global de tecnologia. E ao Juliano, especificamente, por estar apoiando essa causa e por ter, além de tudo, feito esse painel aqui com esse timaço e dar oportunidade para a gente falar um pouco sobre as nossas carreiras. muito obrigado pela palavra. Fábio? Quero agradecer o convite também, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo e também por ter aberto esse espaço para debate. Como a gente estava falando naquela questão da formação dos profissionais, quanto mais tem esses espaços, esse período de pandemia está sendo a parte positiva nessas lives. É isso também, a gente conseguindo levar muito mais debates, muito mais posições para muito mais gente, isso é importante. Eu acredito muito no esporte como um agente formador, como um agente formador da sociedade. A gente está vendo um exemplo também aí, ontem a gente viu um exemplo na própria NBA, seguido por todas as ligas, ou seja, o poder transformador do esporte até numa questão super delicada da sociedade, que não é só norte-americana, tem no mundo inteiro e a gente vê atletas tomando posições, ajudando nesse desenvolvimento, ou seja, não é o aprendizado só ali dentro da quadra, das pistas, do campo, mas também fora o quanto essas pessoas, o quanto vocês são ídolos e nos ajudam nessa formação toda. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer a oportunidade e também passar essa mensagem. Aquilo que a gente puder fazer, óbvio que com o Max a gente tem todas as cobranças que eu estava falando de resultados, que às vezes não são, que são imediatos, mas aquilo que a gente também conseguir fazer de projeto que muda isso a médio e longo prazo, muda sistema, muda sociedade e assim a gente vai estar colaborando com o mundo melhor também. Muito obrigado com as minhas mensagens finais. Antes disso, Fábio, avisa a Teodora que ela vai aparecer no Brasil inteiro e famosa que ela passou atrás da câmera. Ela me ensina tudo sobre essa parte do esporte feminino porque é duro você ver sua filha jogar futebol e aí você vai num grupo que tem 35 pessoas, são cinco meninas, os meninos não passam a bola para as meninas, enfim, aí a Camila sabe bem o quanto isso significa, então é uma causa que eu também peguei aqui para tentar ajudar a transformar. legal, eu gostaria de em nome da CBMM agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, o Lucas já é noite, a Camila tem treino daqui a pouco, o Maurício e o Fábio pararam as atividades programadas que eles tinham para poder estar aqui com a gente, para nós, como o CBMM é uma grande honra, também gostaria de agradecer toda a equipe de bastidor que ajuda a construir esse tipo de evento, das equipes de vocês e também da CBMM, dizer que hoje é um dia que deu orgulho de ser brasileiro, de poder juntar brasileiros ilustres e nobres como vocês, um muito obrigado aqui em nome de toda a CBMM. Grande abraço e uma boa tarde a todos que estão nos seguindo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.